você está agarrado numa promessa e diz e eu acho que faço nova todas as coisas eu estou prometendo coisas que você já está vivendo você não está vendo que você já está vivendo quantas coisas Deus já fez essa semana quantas vezes Deus te livrou do mal quantas vezes Deus te guardou, te escondeu quantos negócios deram certo e quantos não deram, não deram porque porque Deus não quis ou porque Deus estava te guardando de algo então nós estamos sempre presos na promessa presos na promessa e Deus está dizendo que são dias de cumprimento os que entendem, irmão ficam felizes parece que aqueles rapazes que estão esperando a promessa estão sempre tristes me perdoem, irmãos, mas essa é a minha percepção Jesus chega em Nazaré entra na sinagoga pega a Torá lê o livro de Isaías que diz o Espírito do Senhor está sobre mim pois que me ungiu oh meu Deus me ungiu para pregar as boas novas para curar os enfermos e a Bíblia diz em Lucas 4, 21 essa história conta lá que pessoas então passou Jesus a dizer hoje se cumpriu as escrituras Jesus disse é hoje Isaías falou é hoje que se cumpriu as escrituras um povo ficou feliz porque entendeu o outro povo quis matá-lo os que não entendem ficaram indignados mas fique tranquilo se você está entrando na hora se você está entrando na hora de Deus não pense que todo mundo vai entender o problema é esse é que você quer o aval de todo mundo para você entrar na hora de Deus e você quer estar politicamente correto religiosamente correto não meu irmão eu quero ter a fama que o meu Jesus tinha amigo de pecadores esse é o título é o apóstolo Luiz Hermínio não precisa me chamar de apóstolo não precisa me chamar de pastor não precisa me chamar de nada meu nome é Luiz Hermínio mas se você se alguém falar aí Luiz é amigo de pecador pode crer porque é verdade eu tenho um monte de amigo pecador grande parte deles estão sentados aqui hoje e olhando para mim dizendo aleluia eu quero ter a fama do meu Jesus eu sou amigo de pecadores amém do que adianta ser apóstolo se eu não posso sentar com pecadores do que adianta ser pastor se eu não posso sentar com pecadores do que adianta ser filho de um pastor se eu não posso estar no meio de pecadores do que adianta do que adianta irmãos isso não é evangelho irmãos evangelho é onde você trabalha para guardar sua reputação você tem que guardar sua integridade a integridade a palavra integridade vem da palavra inteiro e a maioria das vezes para guardar sua integridade você perde a sua reputação uhum cutuca o irmão que está no seu lado por que você não deu glória a Deus ainda aleluia pega essa aí já passou o inverno você está esperando o que? já cessaram a chuva graças a Deus que cessou o tempo de cantar chegou ouve-se as vozes das rogas do campo as figueiras estão dando seus figos e você ainda está escondido nas fendas das penhas meu Deus sai daí vem ver o que Deus quer mostrar para você nos próximos dias acorda Brasil sai desse cenário e entra no cenário celestial aleluia tudo se habilita a teu favor quando você entende a hora de Deus muita gente não vai gostar muita gente não vai crer muita gente vai dizer assim o João está doido não, isso não se faz e Deus disse meu filho não dá voz para ninguém não você imagina você imagina olha para mim você imagina quando Davi chega com a arca do Senhor em Jerusalém o tabernáculo ainda estava lá em Gibeon o que era para ele fazer com a arca? colocar dentro do tabernáculo Davi olha para o tabernáculo e diz não, não vou botar aí não eu vou fazer uma tenda ele fez uma tenda chamou três famílias Asaf, Gedutu e Ramã diz nós vamos ficar aqui adorando o Senhor 24 horas não, mas tem que botar não, até a arca é para o tabernáculo Deus ele disse não Deus só disse isso até a gente entender o que ele quer eu vou te falar uma coisa pesada mas você tem que entender no seu espírito senão você vai achar que eu sou um herege você só obedece a Deus até você entender porque depois que você entende você não obedece mas você honra porque tem gente que obedece mas não honra agora quem honra honra então enquanto você não entende você obedece mas depois que você entende porque que Davi era um homem segundo o meu coração porque ele entrou no coração de Deus e entendeu e ele sabia que Deus não queria sangue de boi ele disse ele quer sacrifícios de adoração ele quer sacrifícios de louvores ele quer ser adorado lá eu vou eu vou criar instrumento e nós vamos dançar aqui ao redor dele e e nós não vamos derramar sangue de boi não nem sangue de cordeiro porque nós vamos adorar 24 horas separou 3 famílias Asaf, Gedutu e Amã e por 24 horas aonde você estivesse em Jerusalém você ouvia os cantores porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre você não via os músicos você não via os cantores mas você ouvia para quem eles cantavam você ouvia então me entenda com o seu espírito você só obedece a Deus até você entender porque depois que você entende você passa a honrá-lo honra o Senhor com a tua fazenda com as primícias de toda a tua renda você começa a honrar com a sua voz honrar com o seu corpo honrar com a sua fé honrar com o seu dinheiro honrar com os seus olhos honrar com os seus ouvidos aí aquelas discussões aquelas discussões pode ouvir música do mundo para quem obedece pode para quem honra não te peguei porque a honra não obedece a honra honra a honra a obediência abandona coisas proibidas a honra renuncia até as permitidas por honra é verdade aí essas discussões tolas param pode beber uma taça de vinho ou não pode quem honra honra irmão quem honra sabe até onde pode ir meu Deus essas discussões tolas para essas caixinhas de perguntas da internet que oh coisa chata o que é que você acha disso pergunta pra Deus o que ele acha pergunta pra ele o que ele acha porque se você quer uma legalidade pra pecar na Bíblia você acha mas não convém por isso que tem gente que usa a Bíblia pra pecar por isso que tem gente que usa a Bíblia pra casar dois homens duas mulheres tem gente que vai usar a Bíblia pra fazer aborto não olha pra mim assim relaxa nós estamos num culto é só que meu instinto profético ele vem pra fora pergunta pra Deus o que ele acha tem gente que pode beber uma taça de vinho tem gente que nem um licor nem um chocolate com licor dentro deveria por quê? porque já perdeu a vida já perdeu família já destruiu lares por conta disso então pra você é pecado amigão pergunta pra Deus Deus te responde ele responde? ah ele responde e ele responde com duras penas a gente sempre com Deus aprende na prática na teoria não na teoria você aprende na escola dominical hoje de manhã teve na teoria você aprende no Mevan Academy na teoria você aprende na escola bíblica mas na prática você só aprende na vida e na vida amigo chamou Deus pra fazer parte dela você já não tem mais vida tudo se habilita a teu favor se tu entendes a hora de Deus pra tua vida tudo que você faz na sua força terá que ser lançado fora por isso lança fora tudo que foi feito na fora da hora de Deus lembra quando lá Galatas fala em 4 no capítulo 4 que Deus chamou Abraão e disse despede Ismael o que Deus estava dizendo porque o que foi feito na tua força não pode ficar junto com aquilo que foi feito no espírito na hora de Deus José não retorna pra casa de Jacó é Jacó que vai pra casa de José porque na hora de Deus você não retrocede você não volta atrás na hora de Deus as coisas não acontecem no templo sem acontecer primeiro na sua casa e quando elas acontecem na sua casa é pra apontar o que vai acontecer no templo amém o que começa na tua casa e não não começará no templo essa alegria que nós estamos buscando no templo no domingo ela tem que estar na nossa casa na segunda e se eu entro na hora de Deus meus filhos também vão entrar na hora de Deus e a oração dos meus filhos e a oração que os meus filhos fizerem elas vão se alinhar com a profecia que eu liberei pra eles no último dia Deus vai converter o coração de pastores a ovelhas não é a coração dos pais aos filhos então não pode acontecer no templo primeiro tem que acontecer primeiro em casa ele não vai converter o coração de pastores e ovelhas ele vai converter o coração de pais e filhos sabe o que é que seus filhos vão orar se você está alinhado eles vão orar o que você profetizou pra eles ah meu Deus você tem que entender isso isso vai mudar a sua vida sabe o que é que seus filhos vão quando eles estiverem orando sabe o que é que eles vão pedir eles vão pedir o que você profetizou pra eles se você entra na hora de Deus seus filhos vão querer o que você profetizou pra eles eles pedirão conforme o seu propósito e aí você vai poder matar o peito e dizer eu e a minha igreja serviremos ao Senhor é eu eu sou do meu amado eu sou do meu amado eu sou do meu amado e ele é eu 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 sou do meu amado sim 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 sabe qual é a tarefa dos pais é encorajar é respaldar é inspirar é proteger é dirigir é limitar assim fazem os pais que governam com o coração de Deus a palavra pai ela vem da palavra pater que é pátria que é origem que é fundamento e a palavra filho vem de banar que vem de bem que quer dizer construir sobre uma base correta então pra ter filho tem que ter pai com fundamento pai com fundamento terão filhos banar que vão construir sobre uma base correta então pais e filhos é uma construção contínua a bíblia é um pai e um filho trabalhando juntos a bíblia é um pai e um filho trabalhando juntos a palavra pai eu vou dizer de novo ela vem da palavra pater que quer dizer pátria que quer dizer origem que quer dizer fundamento correto pai não é cobertura é fundamento por isso Mateus 23 9 o senhor diz a ninguém chameis de pai ou seja ninguém é outro fundamento o teu fundamento sou eu você pode chamar o Luiz Hermin me dizer oh paizão tudo bem pastorzão beleza paizão ok mas fundamento é ele ele é o meu fundamento pais e filhos são fundamentos e construção então nos últimos dias nós teremos pai fundamentando e filhos construindo a educação quem dá são os pais não é o governo manda o governo asfalta a rua não terceirize a educação dos seus filhos aos professores não terceirize as escolas eu sou do tempo que as mães vinham na igreja agradecer a Deus porque o filho tinha entrado na faculdade hoje as mães vêm fazer campanha de oração para os filhos não desviar na faculdade mas pode enviar eles para a faculdade porque se eles têm fundamentos se eles têm fundamentos você pode enviá-los porque eles vão construir sobre uma base correta Deus vai converter o coração de quem? dos pais aos filhos e dos filhos aos pais quem vai converter primeiro? os pais ou os filhos? é os pais que tem que converter primeiro não é os filhos amém? é arco e flecha meu filho os filhos são flechas na mão do valente mas o arco é você que é pai amém? nenhuma flecha consegue ser lançada sem arco você não lança flecha sem arco por isso que é os pais que lançam os filhos que dão destino aos filhos a flecha acerta o arco mas quem fica na mão do arqueiro é o arco pegou isso? no seu espírito então Deus vai levantar filhos mas eles também precisam de pais que lancem esses filhos nenhum arqueiro lança flecha sem o seu arco não existe transformação imediata para ninguém irmãos ela é gradativa é como a vereda do justo é como a luz da aurora ela vai brilhando brilhando até ser dia perfeito e não adianta pastores meus irmãos queridos não se esconde uma cidade que foi construída no monte pastora Josi se ela está sendo construída no monte fique tranquila ela vai aparecer todos a verão não se pode esconder o meu trabalho é construir no monte não é no monte de areia não porque monte de areia também é monte é na rocha você fique tranquilo não se preocupe em mostrar a casa ela vai aparecer se preocupe se o fundamento está correto se o fundamento está correto na hora de aparecer vai aparecer amém domingos amém vai aparecer ou não vai amém Samuel amém amém Gabriel vai ou não vai aparecer vai se fizer do jeito de Deus vai aparecer ninguém pode esconder uma cidade lá porque ela está sendo construída no monte nós estávamos aqui quietinho no São Vicente no Vassourão não é tomando caldo de cana comendo cachorro quente pegando bicho de pé nós estávamos aqui quietinho a gente não pensou em nada disso nós só queríamos fazer o culto de domingo o culto de quarta do corredor de fogo nós só queríamos pagar o aluguel da igreja e manter a casa de recuperação nós não imaginávamos tudo isso irmãos mas a casa quando ela é feita sobre o monte ela vai aparecer o mundo vai ver o Brasil vai ver as nações vão ver e todos virão aqui para ver irmãos porque é Deus quem faz não somos nós você não precisa se esforçar para mostrar aquilo que Deus mostrará aleluia fique tranquilo não precisa se exibir é só se manifestar descansa em seu coração 2001, 2002 nós mal tinha dinheiro para pagar os aluguéis aqui vendendo cachorro quente o pastor Ulisse vendia cachorro quente vendia espetinho lá fora o rei de espetinho pastor Ulisse e quantas visões a gente teve quantas visões eu tive entrando chegando de carro e Deus dizendo eu vou trazer o Brasil aqui nós tínhamos um vaso sanitário um vaso sanitário com quase mil pessoas congregando e eu ficava imaginando nós precisamos construir mas se construir tinha que mandar alguém embora porque não tinha o salário para pagar no tempo de Deus irmãos você não pesca é o peixe que pula dentro da rede no tempo de Deus irmãos você não pesca Deus diz volta lá e lança tua rede então eu tenho convicção nós temos convicção que isso aqui foi Deus quem fez não foi nós nosso trabalho é saber se tem fundamento tem fundamento então tenha tem fundamento cobertura terá meu irmão fique tranquilo não se esconde uma cidade construída sobre o monte se está sendo construída sobre o monte vai aparecer diga comigo princípios importantes geram realidades práticas então todo princípio importante que você vive que você pratica vai gerar uma realidade prática na sua vida aquilo vai ser uma vida prática então eu declaro irmãos a paternidade ela nunca foi objetivo de trazer pressão de cima para baixo sempre foi um objetivo de trazer impulsão impulso de baixo para cima de lançar as pessoas então eu declaro o futuro da igreja o futuro das nações o futuro do Brasil está na mão dos pais dos pais que estão gerando filhos pais de fundamentos amém amém glória a Deus cutuca alguém que está do seu lado e diz fundamentos diga para ele fundamentos paternidade paternidade tem a ver com destino paternidade tem a ver com destino eu termino aqui Eliseu não perguntou quando Elias foi levado aos céus Eliseu não perguntou aonde está o Elias de Deus ele perguntou aonde está o Deus de Elias e se você entende que o Deus de Elias é mais importante do que o Elias de Deus ô meu irmão deixa eu te falar quem busca o Deus de Elias já entendeu paternidade mas quem busca o Elias de Deus não entendeu ainda a babá que cuida do seu filho ela pode dar cuidado mas ela não pode dar destino quem dá destino é você que é pai e mãe amém quem dá destino é você liberando palavras sobre ele amém libere palavras sobre os seus filhos os filhos reagirão e eles vão orar segundo os conselhos e segundo as orações dos seus pais mas por favor a estação mudou para de esperar coisas que você já tem já está com você eu quero orar por você eu quero deixa eu descer aí que fica mais fácil fica mais mais perto mais querido eu quero orar por você que veio aqui hoje e disse cara eu vou lá você saiu de casa com esse objetivo eu vou lá poxa como que eu queria que Deus falasse comigo Deus fala com você muito com você mas você precisa tomar um passo você precisa sair da promessa e entrar na realidade e você precisa entregar sua vida para Cristo você precisa sair do seu lugar você precisa voltar para o púlpito precisa voltar a pregar voltar a ministrar o evangelho amém amém você sabe o que eu estou falando esse é o seu lugar Deus te chamou para isso você não vai ser feliz em outro lugar amém fica aqui que nós vamos orar já meu amigo eu não sou muito disso não mas Deus me deu um nome veio assim agora eu estava levando ele ali para frente veio o nome Agenor fala para ele eu não sei se você está aqui se você está em casa assistindo não é dessa forma não é dessa forma que Deus me usa não mas hoje eu senti de falar um nome aqui enquanto eu levava ele para frente veio o nome Agenor e se você está aqui Agenor ou se você está em casa assistindo pela internet eu não sei quem é você não conheço ninguém que está aqui com esse nome mas se você está aqui Deus tem algo sobrenatural na sua vida eu não sei o que é que doideira né você que está aqui nessa noite querida querida que você ainda não entregou sua vida para Jesus tudo isso só faz sentido se você tiver um fundamento correto então eu convido você para sair do seu lugar você que deseja entregar sua vida para Cristo não estou convidando você para virar para crente não nem para ser um pseudo cristão evangélico porque Deus não é evangélico e nem católico nem budista nem espírita Deus é santo e se você quiser sai do seu lugar vem aqui na frente deixa a gente orar com você leva Jesus para sua casa para sua empresa para seus negócios coloque ele na sua vida de uma vez por todas pare de fletar com Deus pare de fletar com Deus está na hora de se entregar de coração mesmo de vida mesmo eu quero isso mas eu já fiz tanta coisa errada pastor eu já perdi família já fiz não importa começa de novo nós vamos te ajudar já estive em outros lugares mas não há lugar melhor dá um abraço aqui querido não há lugar melhor já estive em outros lugares mas não há lugar melhor não há lugar melhor que aqui que aqui na mesa do banquete na mesa do banquete aqui na mesa do banquete já estive em outros lugares mas não há lugar melhor não há lugar melhor já estive em outros lugares mas não há lugar melhor não há lugar melhor aqui 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 na mesa do banquete na mesa do banquete aqui aqui na mesa do banquete olha com essas pessoas na mesa do banquete sim 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 não tem jeito gente não tem jeito sem Jesus não tem condições nenhuma de continuar não tem jeito só Jesus pode trazer vida clara pra você só Jesus pode quebrar todo o conceito de religiosidade que a gente carrega só Jesus pode mudar nossa cabeça o nosso coração firmar o nosso casamento só Jesus pode dar destino para os nossos filhos e tomara que a gente não tenha que aprender isso a duras penas quando a gente está diante de um convite eu quero você do jeito que você está o dia que eu aceitei Jesus que eu voltei pra Jesus né em 1995 1 e 15 da tarde eu estava com 6 gramas de cocaína no bolso eu tinha usado droga 9 dias sem dormir eu estava 9 dias sem dormir eu fui meio que carregado até numa casa de oração da irmã Jacira não, essa era Jacira na Vaníria eu fui no outro dia tinha 9 pessoas lá aquele dia Deus mudou minha vida ele não disse ó, vai lá põe a droga fora para que essa prostituição deixa as suas amantes não falou nada disso pra mim ele só disse assim eu quero você eu vou te levantar nessa nação como um profeta como uma voz ele não ele não ele não pediu nenhuma garantia que eu conseguiria e que eu faria ele só eu só me senti o cara mais amado e mais acolhido cara eu fui um amor que eu nunca recebi de ninguém nem dos meus pais nem dos meus do meu cônjuge nem dos meus filhos um amor compreensível eu mesmo que fui pra casa comecei a dar fim em arma comecei a dar fim em droga fui pra dentro de casa e Jesus mudou minha vida então cara não fica fletando com Deus não se entrega logo dá tempo você está debaixo de um convite dá tempo você está esperando ficar bonzinho pra depois servir a Jesus você não vai ficar bonzinho isso se chama orgulho você quer servir a Jesus do seu jeito dou-lhe uma brincadeira gente mas vem você está aqui vem pra cá comigo vamos orar por você vamos junto vem hoje uma criança não queria ir pra escolinha eu peguei ela pela mão e disse vem com o pastor vem com o pastor Jesus tu és o primeiro onde tudo foi feito é tudo sobre ti tu és o meu consolo caminho seguro vem bem meu grande salvador Jesus tu és o primeiro onde tudo foi feito é tudo sobre ti tu és o meu consolo caminho seguro meu grande salvador estende a mão pra cá queridos estende a mão pra cá abençoa esses irmãos essas pessoas abençoa essas pessoas abençoa essas pessoas abençoa essas pessoas não esperem mais não esperem mais não é mais promessa é realidade ele está aqui ele vive Jesus vive ei Jesus está vivo ele vive oh ele vive glória a Deus ele vive ele vive cara ele vive uh haha pai nós oramos por essas vidas e abençoamos as suas vidas abençoamos seus lares seus casamentos seus filhos pedimos que um novo tempo flua sobre a vida deles eu oro pra que os senhores concedam esse lugar de recomeço que o senhor é o Deus que recomeça eis que faço nova todas as coisas diz o senhor faz de novo Jesus faz de novo nessa casa faz de novo com essas vidas faz de novo com esses irmãos faz de novo senhor começa tudo de novo Jesus eis que faço nova todas as coisas a paz do senhor e meus irmãos gostou da mensagem deixa seu like e compartilhe veja outras pregações que preparei pra você é só clicar no link que Deus abençoe que Deus abençoe as coisas